Na Madeira, Esquivar tem outro conteúdo, ou tem outra interpretação, que é, Esquivar é tu realizares uma tarefa, difícil ou fácil, mas é fazer uma tarefa bem feita, ou atingir o objetivo de uma tarefa. E foi isso que tu te fez de fazer, ponto. Portanto, acho que foste um bocadinho injusta comigo, e tu levantares, me virás as costas, e agora quando passei aqui outra vez, virás, vocês estavam a falar, vocês calaram-se, e não falaram mais nisso. Eu não te virei a pessoa. Não, ali, quando disseste, acabaste por... O que mais me magoou, eu disse-te a seguir, o que é que, disse, poxa, com tudo o que me caiu em cima, ainda me disse isso, e tu disseste, o que é que te caiu em cima? E é isso que me magoou, não foi a palavra Esquivar. Eu tive alguma reação, hoje durante... Tu foste lá de manhã de falar, falei-te super bem, depois a gente encontrou-se a casa... Eu te estou a dizer que foi o que me magoou, depois de tudo o que eu passei hoje, depois do quão difícil o meu dia foi. Mas não fui eu que te fiz essa pressão em cima. O que te estou a dizer é que, da forma como me falaste, foi o que eu senti, e é isso que me magoou, pensei, depois de... Podes dizer à vontade, se há aqui alguém que tenha aguentado com o corpo às balas, sou eu. Eu estou de cabeça feita, e vou terminar, vocês podem dizer o que vocês quiserem. Eu vou levar com a consequência que tu, infelizmente, que tiveste o que escolher. É a tua escolha. Então eu vou cumprir com aquilo. Não é para marcar uma posição, nem para te fazer o que quer que seja. É porque, é a minha maneira de fazer o luto da questão, o assunto está morto. Eu já tinha dito ontem que o assunto estava morto. Hoje de manhã disse-te outra vez, aqui na máquina da água, disse-te outra vez a uma coisa. Portanto, o ambiente e a pressão que tu sentiste ao longo do dia, não foi por mim de certeza. Ou foi? Se tens essa certeza, fica com ela. E tu sentiste isso de mim? Sim, também. Olha que não teve... Mas se para ti é uma certeza, então fica com a tua certeza. Eu sei o que eu sinto, o que eu senti durante o dia, o que eu senti quando me falaste dessa forma. É o que eu senti. E sobre sentimentos nós não podemos ser certezas. Somos expressos de uma forma mais bruta. Só te estou a dizer o que é que eu senti.